Olá, pessoal! Eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Para calcular a integral do cosseno de x ao quadrado, ou a do cosseno de x na quarta, cosseno de x na sexta, ou seja, a integral do cosseno de x elevado a n, em que o n é par, o que se faz é uma substituição apropriada. Análogo para integrais do tipo seno de x ao quadrado, seno de x na quarta, seno de x na sexta, ou seja, seno de x elevado a n, em que o n é par. A ideia é utilizar duas identidades trigonométricas. O 1 é igual a cosseno de x ao quadrado mais o seno de x ao quadrado. E o cosseno de 2x é o cosseno de x ao quadrado menos o seno de x ao quadrado. Inicialmente, eu vou somar essas duas identidades. Como eu estou somando e aparece seno de x ao quadrado numa e menos seno de x ao quadrado na outra, Então, essa parte se cancela de maneira que fica 1 mais o cosseno de 2x é igual a 2 cosseno de x ao quadrado, dividindo tudo por 2, vai ficar 1 mais o cosseno de 2x, tudo isso dividido por 2, é igual ao cosseno de x ao quadrado. Essa identidade aí é bastante útil para as contas que seguem. Se eu tivesse subtraído a primeira da segunda identidade trigonométrica, eu acharia 1 menos o cosseno de 2x, tudo isso dividido por 2, como sendo igual ao seno de x ao quadrado. Então, o primeiro exemplo é assim, a integral do cosseno de x ao quadrado dx. Então, eu vou justamente trocar por aquela identidade que eu obtive. Eu vou fazer a integral de 1 mais o cosseno de 2x, dividido por 2, e integrando em relação a x. Eu ainda vou separar isso aí em duas integrais. Fica 1 meio da integral de 1 dx, mais 1 meio da integral do cosseno de 2x dx. Então, eu tinha uma integral que eu não sabia resolver, e eu fiz recair em duas integrais que eu sei calcular. A primeira é bastante simples, e a segunda é por substituição. A integral de cosseno de 2x dx, ela é feita por substituição. Eu vou chamar de u aquela parte que está ali dentro do cosseno. O u é o 2x, de maneira que o du dx é 2, e agora eu começo a substituir. 1 meio da integral do cosseno de u, e o dx é du sobre 2. Ou seja, du sobre 2 é a mesma coisa que 1 meio vezes du, daí esse 1 meio eu coloco lá para fora da integral. Só que lá já tinha 1 meio, 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto. Então, ficou 1 quarto da integral do cosseno de u, du. A integral do cosseno é o seno, de maneira que eu obtenho 1 quarto do seno de u, mais c. Então, voltando ali para o início, a integral do cosseno de x ao quadrado fica sendo 1 meio da integral de 1. A integral de 1 é x. Então, 1 meio vezes x, x sobre 2. Mais aquela integral que eu fiz por substituição, em que o u vale 2x. Que vai ficar, então, 1 quarto do seno de 2x e mais a constante. Agora, a integral do seno de x na quarta de x. A ideia para agora as potências 4, 6, 8 e por aí vai, potências pares, é desmembrar em vários senos de x ao quadrado. Aqui, no caso, como a minha potência é 4, vai ficar a integral do seno de x ao quadrado vezes o seno de x ao quadrado de x. Então, esse é o truque, tanto para a integral do seno quanto do cosseno elevado a uma potência par. E agora, em cada seno de x ao quadrado, eu troco por 1 menos cosseno de 2x, dividido por 2. Passando a limpo, ficou a integral de 1 menos cosseno de 2x sobre 2, vezes isso aí de novo, 1 menos cosseno de 2x sobre 2, dx. Ali no denominador, tenho 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, tem 1 quarto aí na integral que eu coloco lá fora dela. 1 quarto da integral de 1 menos cosseno de 2x, tudo isso aí ao quadrado de x. E eu fiquei com aquele produto, a menos b ao quadrado, que é o a ao quadrado, menos 2 vezes o a vezes o b, mais o quadrado do b. Então, o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o cosseno de x, mais o quadrado do segundo, o cosseno de 2x ao quadrado. Então, eu fiquei com essa integral aí, que, passando a limpo, então ficou 1 quarto da integral de 1 menos 2 cosseno de 2x, mais o cosseno de 2x ao quadrado, dx. Então, o que eu tenho que fazer? Surgiu a integral do cosseno de 2x, que é fácil, ela é por substituição, e surgiu a integral do cosseno de 2x ao quadrado. Então, o que eu já mostrei? Que quando tem o termo cosseno de x ao quadrado, nós o trocamos por 1 mais cosseno de 2x, dividido por 2. Então, eu tinha x, do outro lado aparece o dobro, que é o 2x. Quando eu precisar calcular o cosseno de 2x ao quadrado, do outro lado vai aparecer o dobro do 2x, que será o 4x. Vai ficar o 1 mais o cosseno de 4x sobre 2. Então, a integral vai ficar 1 quarto da integral de 1 menos 2 cosseno de 2x, mais 1 meio, mais 1 meio, mais 1 meio do cosseno de 4x. Ali no integrando apareceu o 1 e o 1 meio, cuja soma é 3 meios. 1 quarto da integral de 3 meios, menos 2 cosseno de 2x, mais 1 meio do cosseno de 4x dx. E essas integrais do cosseno de 2x e do cosseno de 4x são substituições simples. Na primeira, eu vou chamar o u de 2x. Então, vai ficar assim. Se o u é o 2x, o du dx é igual a 2. Vai ficar a integral, então, de cosseno de u du sobre 2. Ou seja, aquele 2 ainda sai para fora. Fica 1 meio da integral do cosseno de u du, 1 meio do seno de u, 1 meio do seno de 2x. E como ali já tinha um 2, então, o 2 ainda multiplica com 1 meio, fica apenas seno de 2x. Análogo com a integral do cosseno de 4x. Chamo o u de 4x. O du dx é 4. Então, vai ficar a integral do cosseno de u du sobre 4. Esse 1 quarto vai para fora da integral. 1 quarto da integral do cosseno de u du, 1 quarto do seno de u, 1 quarto do seno de 4x. Como essa integral estava multiplicada por 1 meio, vai ficar 1 meio vezes 1 quarto, que dá 1 oitavo. Então, ficou assim. Aquele 1 quarto inicial. Agora, a primeira integral, que é a integral do 3 meios, que é 3 meios vezes x. 3x sobre 2. Menos o seno de 2x. E mais o 1 oitavo do seno de 4x. Tudo isso ainda tem que somar a constante de integração. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em toda matemática.com.